Se é Maria Clara, que é Mishimari, a prafa tá ousadia, esquece O baile tá sensacional, fiz um esquenta que já tô no grau Chamei as amigas que chamam as amigas, hoje tem começo mas não tem final Tá tudo tranquilo, tá tudo legal, aumenta a caixinha, adiciona a moral Aumenta o volumezinho, bebê E ela é princesinha, mas é porra louca Já tomou valinha, quer beijar na boca Ela é princesinha, mas é porra louca Já tomou valinha, quer beijar na boca Ei, tá fechinha maluca, tem várias neném Eu disse o que vocês tomaram, que eu quero tomar Ei, tá fechinha maluca, tem várias neném Eu disse o que vocês tomaram, que eu quero tomar também Coloca a mão no paredão, então, coloca a mão no paredão Coloca a mão no paredão A prata tá ousadinha Em Missy Mari Alô, Rua Gio, CDR Entertainment Alô, Edson, João Event Hoje o baile tá sensacional Fiz o esquema que já tô no grau Chama essa amiga, fecha mais amiga Hoje tem começo, mas não tem final Tá tudo tranquilo, tá tudo legal Aumenta a caixinha de som na moral Aumenta o volumezinho, bebê E ela é princesinha, mas é porra louca Já tomou balinha, quer beijar na boca Ela é princesinha, mas é porra louca Já tomou balinha, quer beijar na boca Eita festinha maluca Tem várias neném Ou diz o que vocês tomaram Vai, que eu quero tomar também Eita festinha maluca Tem várias neném Ou diz o que vocês tomaram Que eu quero tomar também Coloca a mão no paredão Mãe no paredão Coloca no paredão Coloca a mão no paredão Mãe no paredão Ai, chama! Coloca a mão no paredão Coloca no paredão Coloca a mão no paredão Coloca a mão no paredão Coloca a mão no paredão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 nossa alegria, vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria. Agora eu sei, exatamente o que fazer, vou recomeçar, poder contar com você, você me lembra de tudo irmão, eu estava lá também, o homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém, eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção, ele disse que impossível encontrar algo sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só gastar opinião, e disso os loucos sabem, Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso, dos dias de luta, O medo segue os nossos sonhos, o medo segue os nossos sonhos, menina linda, eu quero morar na sua rua, você deixou saudade, você deixou saudade, quero te ver outra vez, quero te ver outra vez, você deixou saudade. Cinderela Cinderela Vem buscar sua lingerie, vem terminar, quer ela cachorrada com o seu vetinho, Cinderela Cinderela Vestido pela estrada fora No banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, aí! A cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentado E vem jogando Vem, vem sentado E vem jogando Vem, vem sentado E vem sentado Alexandre Produções Pra você, vai ser top Ah, deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina, linda Eu te adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor Conforte hotel Patrício CD Ah, deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor Alô, Pedro Jorge Ruazinho, CDR, entretenimento Sentindo o peito O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo sente A falta do seu Isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante Sinto o teu perfume E a saudade Entre nós Lembro o teu sorriso E o som da sua voz Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Sinto o teu perfume Sinto o teu perfume E a saudade Entre nós Lembro o teu perfume Lembro o teu sorriso E o som da sua voz Seu amor Já escrevi Tô com saudade Não, não Já escrevi Dormi aqui hoje Não, né Ah Sempre apago tudo E não consigo enviar É que na última briga A gente nem tinha motivos pra brigar É que na última briga Nós dois deixamos o ciúme dominar Exagerei no tom de voz E já são dois dias sem você Parece mesmo de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinha Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira No ctrl-c, no ctrl-c, no ctrl-v, até você me responder No ctrl-c, no ctrl-c, no ctrl-v, até você me responder É que na última briga A gente nem tinha motivos pra brigar A gente nem tinha motivos pra brigar É que na última briga Nós dois deixamos o ciúme dominar Exagerei no tom de voz E já são dois dias sem você Vai assim mesmo de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinha Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira Vai assim mesmo de qualquer jeito Se você me deixar falando aqui sozinha Eu não desisto de você Eu vou ficar aqui a noite inteira No ctrl-c, no ctrl-v, até você me responder No ctrl-c, no ctrl-v, até você me responder Alô, Pedro, o barão Alô, Pedro, o barão Alô, Pedro, o barão Avisei pra gente não brincar Brincar de se entregar É muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo se jogou Por roubar os meus braços Você brincou com amor O que você quer me falar? Se for de amor Pode parar Você pra lá e eu pra cá Melhor assim E vê se não liga pra mim Rolou sentimento É melhor parar Senão alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar Rolou sentimento É melhor parar Senão alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar Vodca ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais É Ou isso Ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Obrigado Eu sou um efeito Muito legal Auxima, 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 auxima Auxima, auxima, auxima Auxima, auxima Auxima, auxima, auxima Auxima, auxima, auxima Auxima, auxima Auxima, auxima, auxima Auxima, auxima, auxima 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 Sei que tem uma fila de pessoas Querendo meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente Tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado Imperfeito pra você Mas nosso corpo é inseparável Se você for embora é melhor saber E se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado E se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado Sei que tem uma fila de pessoas Querendo meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente Tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado Imperfeito pra você Mas nosso corpo é inseparável Se você for embora é melhor saber E se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado E se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado Ou sou eu disfarçado E se alguém te amar como eu te amei E te amar como eu te amei E se alguém te amei E te amar com você Phe no meapa eu te amei E pra com você Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que a gente deixa sualha e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, não dá vontade é fofo Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Alô Neto Coelho, Patrício CDs Não pode ver os meus stories Vem tacando fogo Comentário provocante Chamam de gostoso Quer entrar na minha praxe panameira Quer fazer muita loucura misturada com noiteira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou cachorro com diamante na coleira Quer entrar na minha praxe panameira Quer fazer muita loucura misturada com noiteira Quer sentir cada pedaço do meu corpo Sabe que eu sou cachorro com diamante na coleira Vou abrir o teto solar Aqui tu faz amor olhando pras estrelas Já deitei o banco da minha panameira Tá querendo fazer meu colo de cadeira Vou abrir o teto solar Hoje tu faz amor olhando pras estrelas Já deitei o banco da minha panameira Tá querendo fazer meu colo de cadeira Tugu 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 T Pedro Jorge 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 Meu erro foi te amar demais E as outras eu deixar pra trás Eu não sou mais de voar sozinho Porque eu fui pousar no seu ninho Porque me deu carinho Porque foi me prender Poderia ser outra Mas meu coração foi te querer E assim eu tô vivendo Continuo te querendo Mesmo sabendo que você não fica só comigo E assim eu tô vivendo Continuo te querendo Eu tô sabendo que você não fica só comigo Você tá sendo o meu castigo Você tá sendo o meu castigo Oh, 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 oh Porque só me procura pras coisas quentes Porque nossas conversas só são indecentes Eu sei que você quer usar meu corpo E eu já me entreguei nesse seu jogo É que agora vocês tão jantando juntos Você já assumiu ele pra todo mundo Como eu me envolvi nesse problema No fim eu nunca passei de um esquema Sou eu que dou o chá Mas ele é quem tem o seu carinho Te vejo num motel, mas ele dorme agarradinho Eu vou te deixar só na vontade Só pra tu ver como é ruim Ver minha mulher com outro que não dá tesão Por que só me procura pras coisas quentes Porque nossas conversas só são indecentes Eu sei que você quer usar meu corpo E eu já me entreguei nesse seu jogo É que agora vocês tão jantando juntos Você já assumiu ele pra todo mundo Como eu me envolvi nesse problema Como eu me envolvi nesse problema No fim eu nunca passei de um esquema Sou eu que dou o chá Mas ele é quem tem o seu carinho Te vejo num motel, mas ele dorme agarradinho Eu vou te deixar só na vontade Só pra tu ver como é ruim Ver minha mulher com outro que não dá tesão nenhum Só pra tu ver como é ruim Ver minha mulher com outro que não dá tesão nenhum BORI CEDES O CARA DAS BANDAS JUIS DIX JUIS Amém. 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 Amém.